Olá meus amigos, hoje vou mostrar para vocês a praia de Genipabu, litoral norte da cidade de Natal, Rio Grande do Norte Vem comigo, vamos conhecer essa maravilhosa praia Eu sei que você vai ter um pouco de tempo, mas você vai ter um pouco de tempo Tchau, tchau 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 Pessoal, aqui no restaurante onde nós estamos, o Mirante de Genipabu é esse verde aqui atrás, certo? Então é bem fácil o acesso dele para a gente chegar até a praia Existe uma escada aqui, uma escada ali na frente e outra mais lá na frente, lá onde está aquele lugar amarelo É por ela que a gente desce e ao descer a gente se depara com o mar, pé na areia mesmo, beira no mar E se você não quiser ficar aqui em cima onde nós estamos, onde eu fiz aquelas imagens Existem essas barraquinhas aqui embaixo também Que a pessoa pode optar por elas e ficar diretamente na praia Tchau 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 Tchau